Para você que está se preparando para a ESA, fica ligado que agora está começando mais uma mesa redonda. Estamos aqui hoje com alguns professores, eles vão falar um pouco sobre essa próxima edital que está para sair agora em fevereiro, não é mesmo? Estamos aqui agora com o professor Neposiano de Matemática, professor Helder de Matemática também, professor Alan Cravo de História. E estamos aqui também com a professora Cris de Inglês, professor Gabriel Bonatti de Geografia e professor Dionis de Português. Em redação. Em redação, exatamente. Professor Neposiano, fala para a gente o que a gente pode esperar da sua matéria nesse próximo edital. Bem, falando da prova de matemática especificamente, ano passado ela fez uma mudança em relação aos anos anteriores. Das 12 questões envolvendo álgebra aritmética e geometria, ela apresentou somente uma questão de geometria. Álgebra aritmética representaram 11 questões, foi um ponto forte, chamando a atenção para tópicos como função e logaritmo que caíram em abundância. E você, professor Helder, o que a gente pode esperar da sua matéria? Bom, como a parte de aritmética e álgebra na prova do ano passado, ela teve uma recorrência muito forte nesses tópicos, nesses assuntos, as questões envolvendo logaritmo e polinômios são os assuntos que estão fortemente recorrentes na prova. Expressões mesclando esses dois assuntos, seria a proposta para a próxima prova e também a geometria espacial. Como não foi um assunto que caiu na prova passada, a geometria espacial, de repente, pode aparecer nessa próxima prova, com algumas questões. Professor Allan, fala um pouquinho da sua matéria para essa próxima prova. A prova de história, ela tem assumido um perfil, tanto quanto pitoresco, de uns três anos para cá. Ela tem, a ESA vinha colocando questões já com um enfoque menos factual, certo? Que é a grande tendência dos concursos, onde você tem a matéria de história, o abandono da factualidade e questões com uma visão mais analítica. Mas de três anos para cá, até como um elemento tanto quanto diferencial para o público recorrente, a ESA tem colocado questões, uma ou duas questões bem factuais. Então, tem sido um marco da prova da ESA. E para esse concurso, nós continuamos na tecla da insistência em alguns temas que são muito recorrentes e que a banca do Exército aprecia muito, que são os movimentos nativistas, Guerra do Paraguai, Primeiro Reinado, certo? Então, nós estamos apostando que esses temas continuem a vir com uma determinada recorrência agora nesse concurso. Professor Gabriel, fala para a gente, o que você acha que a gente pode esperar aí nessa próxima prova? Então, no concurso passado, 2018, a prova de geografia da ESA sofreu uma mudança, uma mudança mais clara em relação à geografia física, com o aparecimento de uma única questão relacionada à climatologia. Não que a geografia física tenha sido descartada pela ESA, mas ela apareceu menos nesse concurso de 2018, mas ainda seguindo aquela estrutura básica da geografia, com a geografia física, com climas, vegetação, relevo, hidrografia, também geografia da população, são muito migrações, movimento pendular, transumância, são sempre temas que aparecem sempre na prova da ESA, e também geografia da energia, como também geografia dos modais de transporte, são temas que são muito presentes na prova da ESA, e no ano passado, só para ressaltar mais uma vez, realçar aí essa pequena alteração, não que a geografia física tenha saído de cena no concurso ESA, mas ela apareceu menos na prova de 2018. Então, candidato, você precisa continuar estudando geografia física, não esqueça de estudar geografia física para este concurso. Fala para a gente, professor John, o que a gente pode esperar dessa próxima prova? Bem, no que diz em relação à língua portuguesa, não houve muita novidade. As matérias cobradas anteriormente continuaram sendo cobradas, como interpretação de texto, a gente teve questões de fonética, acentuação gráfica, processo de formação de palavras, identificação das classes morfológicas, eu tenho aí o aprofundamento também no conteúdo de verbos, e função do Q e do C, que também é bem cobrado pela ESA, além do verba ver, né? A galera que já fez provas anteriores da ESA ver, que sempre tem uma questãozinha lá do verba ver. Na verdade, a novidade foi na parte de redação. A correção da redação, ela teve um nível maior do que o dos anos anteriores. Então, essa foi a grande novidade que a gente teve aí no edital da ESA, na correção da redação. A exigência foi maior na confecção, ok? Bom, esse ano a gente teve uma novidade, né? Que é a nova matéria, que vai entrar agora esse ano na prova da ESA, que é a prova da matéria de inglês. A gente tá aqui com a professora Cris. Professora, fala pra gente o que a gente pode esperar pra essa próxima prova. É... a inclusão do inglês, por enquanto, sobre ela só foram divulgadas as competências e habilidades exigidas no concurso. É... é um... é um... um... um conteúdo bastante tranquilo, né? Não é um conteúdo extenso, é um conteúdo básico. E... que envolve substantivo, plural, singular, a relação dos adjetivos, comparativo, superlativo. Uso de pronomes nas questões de referência, que é um tipo de questão bastante comum nos concursos. É... e... além, obviamente, de vocabulário, né? Então, o pessoal que tá se preparando pra esse concurso tem que começar a ler textos em inglês, a traduzir textos do inglês pro português, pra ter um maior... é... um número... um contato com o maior número possível de palavras. É... e também incluiu a utilização de quatro tempos verbais, básicos também. Então, tá um edital bastante tranquilo, mas a preparação tem que ser... tem que começar de agora. Então, e no momento nós estamos no nível das suposições, é... por enquanto, né? E aí eu acho que o candidato deve focar na preparação de vocabulário, que é uma preparação que ele já pode ir adiantando, inclusive... é... tem um livro nas referências bibliográficas que eu indico sempre, que é o Essential Grammar in Use, um livro do Raymond Murphy. Repeat! Esse... é um livro que tá nas referências bibliográficas de quase todos os concursos, então... é... é um bom livro pra já começar a preparação. e focar também na questão do vocabulário. Ok. É... Professor Alan, eu queria que você falasse pra gente como que o aluno pode se preparar pra essa prova. Primeiramente, o fato da prova ter levado em consideração questões factuais, esse não deve ser o foco do aluno. O aluno não deve se preocupar com o nome e a data. Ele deve se preocupar com a compreensão do fato. O nome e a data são coisas que ele vai memorizar a partir da compreensão daquele fato. Então, eu continuo insistindo nessa tecla. Ele não deve ficar sentado, estudando nomes, datas, ininterruptamente. Ele deve, sim, compreender os fatos, dentro... como a prova requer uma certa linearidade, Então, ele vai enquadrar o estudo dele nessa linearidade dos acontecimentos históricos. Mas a compreensão é fundamental. Ele pode saber que a proclamação da república é em 15 de novembro de 1889, mas ele precisa entender a dinâmica da instauração da república no Brasil. Como se dá o processo de desestruturação da monarquia. Então, isso, pra ele, é fundamental. Compreender o fato. Nome e data não é primordial. Fala pra gente quais as pontuações em relação à redação dos alunos devem. Bem, é muito comum que o aluno chegue ao curso com uma grande dificuldade na confecção da redação, o que é normal. Ninguém nasce sabendo fazer uma redação dissertativa, é uma redação técnica, né? O que acontece é o seguinte, a gente pega o aluno aqui e a gente começa a trabalhar, né? De forma que ele consiga desenvolver a redação no passo a passo. Tá? Isso só com um grande número de redações. A gente vai fazer daqui até a prova o maior número de redações possível para que o aluno consiga se habituar. A gente tem casos aqui de alunos que chegaram aqui sem saber, escreveram um primeiro parágrafo e tiraram uma nota 9, 9.8, e foram muito bem na prova. Então a redação é isso, a redação é insistência. A gente aprende a fazer a redação, é treinamento. Ok. É, Jones, eu queria fazer um adendo em relação a essa questão da redação, porque cada vez mais nos concursos nós estamos observando o foco em assuntos com grande repercussão social, como assuntos como aquecimento global e violência urbana. Então esse diálogo entre as ciências humanas, ele tem que ser mais amplo. É uma coisa que nós no curso já fazemos no pré-vestibular, e eu acredito que no pré-militar nós temos também que usar essa metodologia que é do diálogo da língua portuguesa e aí a história, a geografia, incentivando a abordagem desses assuntos em sala de aula, estimulando os alunos a produzirem textos sobre esses temas. Interdisciplinaridade. Ela é fundamental e é a tendência de prova hoje em dia. Em diversos casos em que eu fui corrigir a redação, vi que o aluno conseguiu criar um parágrafo ali a partir de um conhecimento, por exemplo, geográfico, histórico, como, por exemplo, a Revolução Industrial. Muitas vezes uma referência até mesmo do próprio bairro e da vivência social desse aluno e que ele aplica como exemplo mesmo na própria redação. Então eu acho que esse enfoque é importante da leitura e da contemporaneização. Esse aluno tem que ler e eles têm que estar sintonizados com o momento que ele está vivendo. Vocês têm mais alguma pontuação? Não. E eu vou ter que... Não, conta um minuto. Considerações finais em relação à prova. Matemática é treino, não é achismo. O aluno tem que praticar, praticar e praticar para quando ele chegar no momento da prova ele estar com firmeza no que ele vai fazer. História é compreensão e aí a nossa memória seletiva vai absorver aquilo que o aluno compreendeu. Na língua portuguesa, um cuidado em especial. Embora você tenha um edital muito extenso na língua portuguesa, os conteúdos cobrados são recorrentes. Então, para o aluno ficar perdido e estudar muita coisa, ele tem que ter alguém que consiga direcionar o estudo dele em relação à língua portuguesa. Em relação à redação, é sempre praticar. Então, geografia, embora pareça muito lógico o que eu vou falar agora, geografia não é matemática. Embora, pelo menos da minha parte, exista uma considerável afinidade, geografia não é matemática. no sentido de a questão da resolução de exercícios para a geografia virá no final. Então, normalmente, nos deparamos em sala de aula com alunos que não têm o básico, conceitos elementares, conceitos básicos da geografia. E esse aluno, sem a base, já quer pegar uma lista de exercícios e resolver todas aquelas questões daquela lista. Então, para a geografia, o aluno, não que não aconteça na matemática, não que não aconteça em português. Eu estou falando especificamente da geografia. Na geografia, o aluno vai ter que pegar livros da referência bibliográfica, apostilas. Ele vai precisar se dedicar, dedicar um tempo específico para a teoria e, no final, aplicar a teoria na resolução de exercícios. E como o professor Alan Cravo disse muito bem, geografia, ciências humanas, ciências sociais, cotidiano, é o dia a dia. A geografia é uma ferramenta extremamente eficiente na hora da confecção e elaboração da redação. Foi assim comigo, também acredito ter acontecido com outras pessoas. Eu sempre trazia para a geografia, para a reflexão geográfica, determinados assuntos do nosso cotidiano. Então, a geografia é muito mais do que aquela teoria da sala de aula. A geografia é o nosso cotidiano. Com relação ao inglês, é muito importante ter contato com a língua. Quanto maior e mais frequente o contato do candidato com a língua estrangeira, melhor será o desempenho dele nessa prova. E a minha sugestão é, leiam em inglês. Mas como é que eu vou ler alguma coisa em inglês se eu nunca vi inglês na minha vida? Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de recursos disponíveis. Nós temos vários aplicativos gratuitos que vocês podem usar. Existem diversos sites na internet que vocês podem baixar exercício, fazer exercício. Os meios de comunicação, os jornais internacionais, como o New York Times, BBC News... A maioria dos concursos retira os textos para montar as questões dessas mídias, desses jornais de grande circulação internacional. Então, deem uma olhada nos sites desses jornais, dessas mídias, das mídias eletrônicas, para ver qual é o tipo de assunto. Geralmente são assuntos que estão aí no nosso cotidiano, sobre coisas que acontecem. E a SpaceX, por exemplo, tira sempre textos sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre jogos, Candy Crush, Instagram ou coisas desse tipo. A eArte retira sempre textos também desses veículos com temas atuais, sobre alguma revolução tecnológica ou biotecnológica, ou inventos nas áreas científicas. Então, é muito importante que o aluno tenha contato com esse tipo de informação, com informações atualizadas. E no mundo globalizado que a gente vive hoje, a coisa mais fácil é encontrar informação sobre inglês. Você pode dar um clique, você dá um Google e você acha aí uma série de informações que podem ser importantes e que podem fazer a diferença na hora da sua prova. Então, o meu conselho é, sejam curiosos, sejam ativos, busquem ferramentas. A gente tem uma infinidade de ferramentas sensacionais que podem nos ajudar no aprendizado da língua inglesa. Mais uma observação, não que a resolução de exercícios não seja importante. Até porque ainda é este o formato da nossa prova. Você vai encontrar exercícios, na verdade, você vai encontrar questões, perguntas na sua prova, o que é óbvio. Então, essa resolução, essa prática na resolução de exercícios precisa vir em paralelo à teoria. Sem a teoria, você não consegue resolver questões. Ou melhor, a resolução de exercícios é a aplicação da teoria. Eu só consigo chegar à resolução daquelas questões se eu tenho a teoria massificada. Tudo bem? E mais uma dica que eu gostaria de deixar aos candidatos, para quem já quer iniciar a preparação, é um livro chamado O Inglês Descomplicado, de um autor chamado Nelson Torres. É um livro de gramática da língua inglesa, mas que é todo escrito em português e tem explicações muito simplificadas e vários exemplos para vocês conseguirem entender. Então, quem já está adiantando a preparação, pode pegar umas dicas. As dicas são muito valiosas do livro do Nelson Torres. Eu vou deixar a indicação aqui no hashtag. Então, galera, essa foi a nossa mesa redonda. Espero que as dicas tenham sido bem valiosas para vocês. Estudem, se preparem, porque a prova está aí. O edital sai mês que vem. Eu sou o Thales Raidan e esse foi mais um TV Progressão. Não guia lá. Eu estou sério. Pode rir, cara. Pelo amor de Deus, vai. Pode descontrair. Agora vai. Vamos lá. Vai, gente. Pelo amor de Deus. É... Para você que está se preparando para essa prova. Todo mundo tem a cara vermelha. Ô, o Elda está rosa, mané. É o Perafato. Caralho, tem que almoçar, maluco. Vai, vai. Vamos lá. 10 segundos. 10 segundos. Eu preciso da aula. 10 segundos. Quem está se aí? Vamos lá. Inspira fundo. Quem vai editar esse vídeo? Ah, você, Thales. Então, vamos lá. Eu cortei meio que off, hein? O que que está fazendo agora nisso? Eu grava toda quarta-feira, gente. Para mim, é normal. Vai. Carbo. Como é que é? As águas vão? As águas vão chalar. Os 20, uma hora. Vai, gente. Vai, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ficou bom? A cara do Alan. Olha o que é que? Foi a melhor, Alan. Essa foi a melhor de todas. Alan, muito ruim. Bonatinho. Vamos respirar fundo, Bonatinho. Selva. Show. Não. Falta só para lá. Fazer aquela parada aqui nós três. Olha só. Naquela, que três, gente? Seja autêntico. Venha para o Progressão.